Antônio, divorciado, proprietário de três imóveis devidamente registrados no RGI, de valores de mercado semelhantes, decidiu transferir onerosamente um de seus bens ao seu filho mais velho, Bruno, que mostrou interesse na aquisição por valor próximo ao de mercado. No entanto, ao consultar seus dois outros filhos, irmãos do pretendente comprador, um deles, Carlos, opôs-se à venda. Diante disso, bastante chateado com a atitude de Carlos, seu filho que não concordou com a compra e venda do imóvel, decidiu realizar uma doação a favor de Bruno. Em face do exposto, julgue o item a seguir. É legítima a doação de ascendentes para descendente, independentemente da anuência dos demais, eis que o ato importa a antecipação do que lhe cabe na herança. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. E aí Obrigado.